Fala rapaziada do canal Tony Gada gravando esse vídeo para vocês pessoal hoje eu vou falar de um assunto diferente aí a respeito de entregas mas focado nas entregas em geral né entregadores em geral que acontece rapaziada eu fiz uma pesquisa uma pesquisa não uma enquete no meu canal é você que está inscrito aí no canal você que não é inscrito entendeu é você que está chegando agora já se inscreva no canal para acompanhar essas enquete aí se caso você tiver dúvida como entrar na enquete vou explicar para vocês aí para vocês participarem da enquete é vocês vão clicar no no nome do canal e vão procurar a opção aqui ó em cima comunidade e vocês vão acompanhar que eu fiz três enquete entendeu três enquete vamos preparar a primeira enquete que eu fiz e vamos lá a primeira enquete aqui pessoal olha a enquete que eu fiz aqui ó é quem é mais fácil de dar caixinhas aos entregadores e essa enquete aqui obteve 64 votos a dois dias que foi feita essa enquete é 9% colocou que rico é é impossível praticamente da caixinha 91% realmente a comunidade pobre é mais fácil de dar caixinha para o entregador e realmente aposado é verdade entendeu pode ter certeza que o a a classe mais pobre ela dá mais caixinha do que a classe rica porque muitos aí rico dizem que é rico mas não é rica é só de fachada que mora ali que mora na zona sul a outra enquete que eu fiz rapaziada em relação à criminalidade aqui ó e aqui porque bandidos e milícia dominam as comunidades do rio de janeiro aí tem as três opções aqui ó os moradores aceitam a polícia é paga para para não agir o crime em geral está na política 47 por cento foi é que a polícia paga para não agir 16 por cento é os moradores aceitam e 37 por cento a a política está na a o crime está na política 38 votos essa enquete aqui postada a um dia a outra enquete a outra enquete é esta daqui fazer a outra enquete porque existem crimes nas comunidades milícia ou traficante 79 por cento os moradores apoiam é 11 por cento preguiça de trabalhar honestamente ou seja esse pessoal tem preguiça de trabalhar honestamente então vai para essa área aí eu mereço o trato né é e 11 por cento falta de conhecimento beleza fazer então se você quiser participar também da enquete lá só entrar na comunidade aqui do canal você vai abrir o canal aqui normalmente né e você vai aqui em cima comunidade entendeu aí você pode participar da enquete lá beleza rapaziada então esse vídeo é rapidinho para vocês aí para mostrar a pesquisa que a gente fez aí para ver como é que tá a população né então se você gostou desse vídeo se inscreve no canal compartilha esse vídeo e não se esqueça de ativar o sininho beleza até a próxima fica com Deus